Ah! Ah, toma foto da gente! Bluh bluh! Tudo bem? T-t-t-t-t-t-t-t-t! Bluh! Tira foto da gente! Bluh bluh! Bluh bluh! Bluh bluh! Bluh bluh! Bluh bluh! Bluh bluh! Tira foto! Bluh bluh! Ah, entendi! A foto não tá ficando boa! Tira foto da gente! Bluh bluh! Bluh bluh! Hum, não ficou boa! Bluh bluh! Bluh bluh. Bluh bluh. Nenhum까지 por aí!